A história contada é muito conhecida por nós, porque aqui ocorre um milagre espetacular. Quando o Senhor consome o altar preparado por Elias, e o povo pode ver o poder de Deus se manifestando. No entanto, isso não é tudo o que acontece. Vamos ver o que mais é registrado neste interessante capítulo. Há muita coisa boa. Depois de três anos, Jeová falou com Elias e disse a ele que era hora de voltar e dizer ao rei Acabe que a seca terminaria. O profeta, obediente ao Senhor, faz sua viagem de retorno a Samaria. Paralelamente a isso, Acabe falava sobre a situação do reino com seu mordomo Obadias, que ainda era fiel a Deus. Obadias havia arriscado sua própria vida para manter vivos cem profetas de Deus, pois Jezabel havia mandado matar todos os profetas de Deus. Obadias conseguia esconder esses cem em cavernas e lá os alimentava. Em dado momento, Elias conheceu Obadias e pediu a ele que anunciasse seu retorno. Obadias temeu por sua vida, porque durante todo esse tempo Elias era procurado em todo o reino. Se o rei desconfiasse de Obadias, poderia mandar matá-lo por pensar que ele estiver escondendo e protegendo Elias. Então Elias o tranquilizou e foi sozinho perante o rei, sem causar problemas para Obadias. Quando Elias e o rei se encontraram, o profeta disse ao rei que a seca que atingia a região era culpa de sua idolatria e rebelião, porque ele havia se afastado de Deus e porque ele fazia o que era mal aos olhos dele. Além disso, Elias desafiou o rei e os profetas de Baal e a Zerá, para que tanto ele quanto os demais profetas construíssem altares no Monte Carmelo. Aquele lugar era o ponto mais chuvoso da região. Então Elias propôs que fossem preparados um altar e um sacrifício em nome dos deuses pagãos e um altar e um sacrifício em nome de Jeová. O Deus que respondesse e consumisse o sacrifício seria o Deus do povo. E todos concordaram com esse arranjo. Os profetas de Baal passaram a manhã toda gritando, pulando, chorando em honra aos seus deuses. Elias zombou deles, não para ofendê-los, mas para que as pessoas refletissem sobre quem estiveram adorando em todos aqueles anos de idolatria. Cerca de três ou quatro da tarde chegou a vez de Elias, que com uma oração simples invocou o nome de Deus e todo o sacrifício foi consumido. Depois dessas coisas, Elias ordenou a captura de todos os profetas de Baal e a morte deles. Isso estava de acordo com o mandato de Deuteronômio 13, 13 a 18, por eles terem feito o povo se desviar para o paganismo. Finalmente, Elias orou a Jeová e a chuva caiu novamente sobre a terra de Samaria. Um detalhe interessante é que do Monte Carmelo a Jezéu, aproximadamente são 30 quilômetros, e Elias correu toda essa distância graças à mão de Deus que o susteve. No capítulo que estudamos, vimos as grandes maravilhas que Deus fez em favor de seus filhos fiéis, que permaneceram ao lado do Senhor, mesmo quando sua vida poderia estar comprometida ou em risco. Às vezes, o Senhor pode nos dar instruções diretas para nossa proteção ou pode enviar um obadias para nos ajudar a superar a adversidade. Quão incrível é que o Deus que controla as águas, o fogo, a terra e o vento nos dê sua proteção. Então, quando mais precisamos, está você passando por um problema, por angústia, confie em Deus, Ele vai dar a solução. Ótimo dia para você!